. 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 Como conseguir trazer o desempenho de onde para a primeira empresa no jogo quinta-feira contra o Atlético? Cara, acho que a gente tem que pegar esse espírito de coisas boas. Quando a gente perde, a gente tem que aprender e quando a gente ganha também tem que pegar as coisas boas. Acho que é muito mais rápido aprender com a vitória. Então agora a competição está se afundilando, vai começar os confrontos diretos. Então, para aquilo que a gente almeja, a gente tem que entrar com esse espírito para mais para a gente conseguir sair vencedor dessas partidas. Você falou sobre os confrontos diretos dos próximos 9 jogos de volta-frontos, 6 são contra adversários que brilham na parte de cima da tabela. Os 3 próximos agora, o Atlético Goienses e depois o Curitiba. Qual é o papo de vocês em relação a esses confrontos diretos? Agora é a hora de mostrar que tem chance de qualificar a meta seriado. Sim, cara. A gente está bastante focado, bastante pé no chão. A gente tem um pensamento de pensar jogo a jogo. O Hermes também, ele planeja, ele tem as táticas jogo a jogo. Isso aí está sendo um grande diferencial. Então, a gente chegou num momento da competição que acho que todo atleta quer chegar, né, cara. Brigando por coisa grande, brigando por acesso. E está nas nossas mãos, né. Então, acho que a gente manter esse espírito guerreiro, entrar muito focado nas partidas. Do primeiro minuto aos 95. Ser completamente dedicado na parte tática. Ter esse espírito guerreiro. Porque a gente consegue as vitórias, porque a qualidade a gente tem para isso. Vocês tinham vencido a Ponte Preta, né, aqui em Perão, por quatro anos. Foi uma das melhores exibições do Botafogo, esse brasileiro. E aí, havia uma grande expectativa no jogo contra o Figueirense, né. Por se tratar de um time que brigava contra o rebaixamento, e o Botafogo conseguiu uma sequência em cima do G4. O que acabou não acontecendo. O que foi bacana e saiu do G4 e depois veio ainda a derrota pro Brasil. Por que o Botafogo, ele é tão irregular no campeonato? Às vezes, quando o torcedor acha que o time vai deslanchar, ele acaba desgressando. E, às vezes, quando o torcedor acha que o time não vai tão longe, ele acaba indo bem. Por que acontece esse tipo de coisa? Cara, acho que vai muito porque muitas pessoas analisam muito a tabela, né. Aí você olha lá o Figueirense no último colocado e você já analisa com uma equipe ruim. Mas o torcedor não vê a Frio Motik contratar, chegaram jogadores novos. Eu acho que o segundo turno é uma das melhores equipes que vem conseguir na reabilitação. Você vê no jogo deles uma equipe que sai jogando, toca a bola. Então, é um jogo extremamente difícil. Conta a ponte, o resultado, os quatro gols acabam até, de certa forma, iludindo. Por isso que a gente fala. Acho que na vitória a gente não é o melhor time do mundo e na derrota também não é o pior. A gente tem que saber usar esse filtro pra conseguir coisas grandes. Porque contra a ponte, a gente também deu muitas chances de gols pra eles. Se eles acabam acertando ali o gol, poderia até ser um jogo 3x3. Então, o resultado foi um dos melhores. Mas acho que de controle de jogo, o contraponte não foi. Então, a gente é bastante pé-frio nisso daí. A gente não pode se abalar. No jogo do Brasil de Pelotas, como foi um resultado atípico, a gente foi lá pra vencer. A gente sente muito, mas a gente tá assimilando que na próxima, no jogo seguinte, a gente já tem que estar ligado, servir de aprendizado daquela derrota pra gente conseguir o acesso. O Everson Maria tem um estilo de jogo de tocar mais a bola, manter bastante a posse de bola que eu posso poder jogar. Eu percebi que no jogo contra o Firenze, quando você não tinha pressa de que o time fizesse o primeiro gol, quando vocês, às vezes, recuavam a bola no goleiro ou voltavam com o Zagir, o torcedor chiava. Eu queria saber de você, se você, lá dentro do campo, na hora do jogo, não chega a perceber esse tipo de reação do torcedor. E, se sim, como que vocês reagem dentro de campo? Atrapalha um pouco esse tipo de reação do torcedor? Cara, acho que, de certa forma, às vezes atrapalha um pouco, porque você acaba se precipitando numa jogada e tal. Porque, como você disse, o Everson gosta muito que trabalhe a bola, você controla muito mais o jogo. Às vezes não adianta virar um apelado, virar um jogo de ataque contra a defesa, ficar aquele jogo fez, ter um jogo 5 a 4, então isso não é interessante pra gente. Então, a gente tem que ir assim lá estudando, a gente tem que tampar o ouvido, ter calma, porque a gente pode conseguir a vitória aos 95 do segundo tempo, com um gole chorado e os 3 pontos valem mesmo que um 4 a 0 contra outra equipe. Então, a gente tem que ter essa maturidade. E o torcedor tem que acreditar na gente, cara. Tem que apoiar, a gente tá brigando, na maior parte do campeonato, a gente tá brigando dentro do G4. Acho que são poucas equipes no campeonato que conseguiram isso. Acho que eles têm que abraçar a gente, cara. Não pode ter essa dúvida, se for pra avaiar um jogo, vai no final. Mas acho que até o juiz apitar, acho que todos têm que apoiar, porque isso dá uma força pra gente. Como eu falo, já vivi várias experiências aqui do torcedor, quando o torcedor vem e enche esse estágio, é o que motiva muito mais a gente ali dentro de campo. Então, é isso que a gente espera nessas decisões, nesses conflitos diretos que o torcedor esteve do nosso lado. Agora, quanto o Atletico Henrique tocou de treinador, né, recentemente, com a Alca, vai estrear dentro de campo, contra o Botafogo mesmo, é um time também, por mais que esteja na partilha da tabela, também viveu nos momentos meio conturbados. Como que deve ser a construção do Botafogo? Vai pra cima? O Atlético? Colo de cara pra jogar em casa? Ou se deram um gol contínuo? Como vocês estão planejando nesse jogo? Acho que não pode ser um franco atirador, né, a gente não tem que chegar ali já de peito aberto, porque eles têm qualidade. Então, a gente tem que... Acho que todos esses jogos, como fã direta, são equipes também qualificadas. Então, a gente tem que ter essa maturidade, ter essa paciência, porque a gente está aí. O jogo não é definido no primeiro ou segundo, então vale muito o Juiz Apide. Então, a gente tem que ter essa maturidade, a gente vai ter essa calma, saber explorar as deficiências deles, pra gente conseguir sair do futuro.